Música Anteriormente em Transformers Overdrive Junk Street does up Onde vocês estão? A gravação vai começar Gente, vamos! Tá uma hora É agora que a gente faz, gente Transform! Transform! Alô você amigo fã de Transformers Mais uma review começando E hoje, Victorion O modo combinado das Rust e Renegades Que a gente iniciou no programa da semana passada Então se é sua primeira participação Aqui no nosso programa Já aproveita pra se inscrever E acompanhar os lançamentos semanais Clica já no gostei Pra dar aquela força para o canal Que a gente sabe que isso ajuda bastante E aqui embaixo no índice a gente mantém Uma descrição com os capítulos Que são abordados ao longo do vídeo Então você pode adiantar, retroceder, como achar melhor Mas a gente sempre diz pra assistir o vídeo Como um todo, pois ele é feito com muito carinho Pra os nossos inscritos e você que está assistindo Então, recapitulando O que aconteceu semana passada A gente explicou o que foi a enquete Fan Build Boat Suas etapas, como foi esse procedimento Pra surgir esse GIF 7 Das Rust e Renegades A gente mostrou Cada uma delas Cada uma das seis integrantes do grupo Seus modos de transformações Comparações de tamanho e tudo mais E agora a gente vai mostrar Como explicado anteriormente O modo combinado Então, quem é a Victório? Ela surgiu lá naquele arco de histórias Combine Hunters Justamente dando continuidade lá Naquela parte que a gente explicou Quando a Arce, em posse do Enigma da Combinação Fugiu A Cromia e Windblade foram atrás dela Ela se dirigiu para o Mar da Ferrugem Lá encontrou as portadoras da Tocha Que acidentalmente a Rust Dust Ativou o artefato Que fez as Rust e Renegades se combinarem Formando, então, a poderosa Victório Ela acabou atacando as três Obviamente Pois ela estava bastante perturbada Porque ela não aceitava O Enigma estar na mão de outros robôs Elas, como sendo as portadoras da Tocha Elas tinham essa responsabilidade Em encontrar e proteger os artefatos Antigos Cybertronianos Então tem esse confronto Com as três Autobots Obviamente elas não tinham chance nenhuma Contra a combinante Mas Windblade tenta convencê-la A desistir daquilo, né? Que não é assim Estamos todos do mesmo lado Então durante a conversa Ela acaba acalmando as meninas Elas se desengatam E pedem desculpas Justamente porque elas percebem Que aquele modo Aquela raiva Que elas estavam ali sentindo Não era parte delas Aquilo ali foi realmente Aquele conflito inicial Para tentar compreender O que era essa questão De estarem unidas, né? A própria Windblade fala, né? Não, elas estão apenas confusas Porque elas não esperavam Hoje se combinarem, né? Afinal, quem pensa isso, né? Hoje, no meu dia Eu vou estar combinado com mais Seis pessoas, né? Que seria um tanto esquisito E a partir daí Elas resolvem ficar lá No Mar da Ferrugem E as três Autobots Voltam para Iacon Com a Enigma da Combinação, né? Então encerra nesse momento Essa introdução dos personagens Mais tarde É aquela situação Em que Optimus e a Arélion Vão para o Mar da Ferrugem Para encontrar as portadoras da tocha Pois o Optimus havia conversado Com a Senhora das Chamas Mas ele estava naquelas dúvidas Do que era ser um Prime Ele estava com esses questionamentos Interiores Encontra as meninas Elas ficam um pouco bravas com ele Porque não é Ele Ela até fala, né? Você que se chama Prime O que você está fazendo aqui Já não é mais seu tempo Então elas tinham já também Aquelas Aquele conhecimento da importância dele Ao longo de tantos anos Tem o Confronto Elas formam a Victório Aí conscientemente, né? Elas têm a intenção de formar A Combinante Tanto que o Optimus fica surpreso Falando que não sabia Que em Caminus tinha Combiners Mas ela fala que ela é algo novo E a partir daí Ela começa um interrogatório Com o Optimus Que daí ela usa Seus poderes gravitacionais Que inclusive Esses poderes Foram um dos três Que foram utilizados Na enquete Para definir Qual que seria Esse diferencial Para o Combinante Então Ela fica lá Com a sua mão exposta Mantendo o Optimus Ajoelhado Ele não tem forças Para se levantar, né? Porque já que Inverteu ali A gravidade E começa ali A fazer o interrogatório Para ele É interessante Essa situação Pois mostra Que quando elas estão Combinadas A Victório É um personagem à parte Ela tem uma Personalidade própria Porque o que acontecia Em algumas Algumas séries animadas Por exemplo Em Reed Normalmente Quem é o dorso Tem a Predominância Em ser O controle do Combinante Já na G1 Os Combinantes Não Quando realmente Eles se fundem Viram um personagem novo Eu particularmente Prefiro essa Situação E com a Victória Não foi desse jeito Elas combinadas Elas têm uma Consciência ali A consciência coletiva Delas forma Uma nova consciência Individual Gerando essa nova Personagem Que ela também É legal esses Questionamentos Pois ela Tenta entender Ao mesmo tempo Quem é o Prime Auxiliá-lo O que ali No primeiro momento Aparece um pouco Agressivo Mas na verdade Ela está Ajudando ele De fato Assim como Ela tenta entender O que é ser um Combinante Ela também É uma coisa nova Para aquela Circunstância Para aquela Vivência toda Delas E é legal Nesse diálogo Que o Optimus Cita muitas Coisas Que podem Depois ser Bastante exploradas Imagina agora Na IDW Ele fala Sobre Como o Solus Primes Criou a matriz Então a partir Daí Eles utilizam Para criar O Sabre Estelar Que é a arma Do Prima E o que é legal A partir daí Dessas questões Ela passa a ser Conhecida como Matriz da Criação Porque na G1 Quando a gente viu Lá no filme de 86 E na terceira temporada Ela era conhecida Ou como Matriz da Liderança Ou como Matriz Autobot Da Liderança E aqui Ela é mencionada Desse jeito Justamente pelas suas Questões tecnológicas Como foi utilizada Então ela fica Com essa designação O que é bastante interessante Se a gente for ver Mais pra frente E daí O que que acontece São citados Os 13 originais Além do Caído E do que se ergueu São citados Cavaleiros Que é um dos temas Que vai ser abordado No quinto filme Ali da franquia Do Michael Bay Então Todas essas coisas Estão começando Aí Porque a IDW Tá absorvendo Tudo isso Que tá sendo Apresentado Em todo o universo Pra criar A sua parte Da história Então Vai ser bom ou ruim A gente vai ver agora Como que isso Tá sendo abordado Afinal Cada coisa Cada ponto de vista É um caso E sempre vai ter O pessoal Que vai achar legal Ou não vai achar Tão legal assim Porque o mundo Desde que é mundo É desse jeito Não é verdade? Então Ela explica lá Que ele Finalmente Ele começa a perceber O que é ser um Prime Ela então fala Que Inclusive Entre tantos Ela Mais cedo ou mais tarde Deve ser Uma portadora da matriz Ela não fala Que será Escolhido ou não Ela tem ciência Que ela tem que Portar a matriz Em algum momento Pois ela Está aqui Pra tentar Consertar Toda essa zona Que os Transformers Estão fazendo Mas ela fala Que até chegar Esse momento Ela vai forjar O Optimus Como um Prime De verdade Pra que ele Resolva os problemas Atuais Que ele está envolvido Então é bem legal Esse diálogo Desligação de passagem Ali Depois disso Vão pra Iacon Já lá Resolver as tretas Que o Starscream Obviamente Não dá conta De nada Tá tendo lá Um problema Na ponte estelar Na ponte espacial Porque alguns Decepticos Pediram casualmente Emprestado Pra atacar a Arca Onde que estava A Sideswipe A Arce Alphatrion Lá na Terra E eles vão lá Pra tentar resolver Essa rebelião Junto com o Supero Que daí também Já os auxiliou O Starscream Dá um sermão Falando lá Quem foi que te consertou Essas coisas E tal E a Victoria Encontra lá Suas amigas A Windblade A Chromia E a Arce Estava lá na Terra Então é bem legal Esse encontro delas Inclusive É bem engraçado E ela O interessante É também Essa situação Ela usa Seus poderes Gravitacionais Pra evitar O confronto Porque o Optimus Fala Pra a Victoria Controlar a situação Ali Naquele hangar E pede Pro Victoria Pro Supero Bloquear As rotas De fuga Mas a Victoria Diz que toma Conta de tudo Então ela Faz todo mundo Ficar levitando Pra evitar Confrontos E mortes Então o modo Dela pensar Inclusive Em batalha É completamente Diferente Que o Supero Vai lá E já dá Um pisão Pra bloquear A passagem Lá Faz os cacheadores No chão Algo um pouco Mais Violento E ela Não Ela quer Tentar esse Confronto Entre os robôs Porque já houveram Tantas mortes Então não Deixa eles aí Vão presos Seja o que for Mas a gente Não vai Entrar mais Em combate físico E a partir daí Eles vão pra terra Pra impedir lá Os ataques Que o Galvatron Estava fazendo Porém Contudo Entretanto Todavia Ele acaba Utilizando O enigma Da combinação Pra fundir Cinco dos seus soldados Formando o poderoso Galvatronus E aí A gente tem que abrir Um grande parênteses Pra explicar algumas coisas O Galvatronus Tem como brinquedo Da Hasbro Então ele foi lá Lançado Que o Doros É o Ciclonus Lá Você pode pegar Alguns Estúnticos Alguns acrobáticos Lá Tudo mais Porém Ele O Ciclonus Ele está lá No outro arco de gibis Então ele não aparece Aqui Nos quadrinhos Que a gente está Falando Então ele está lá Paralelo Então obviamente Ele estava no espaço Lá na Lost Light Então não tem como Ele estar aqui Então por isso Fizeram toda essa situação E o grande Galvatron Que é o Toy Lançado lá na Takara É um outro personagem Também como a gente viu Lá na própria review Do Galvatron Que o Galvatron Que aparece aqui na IDW Não é o mesmo Que aparece lá No mangá da Takara Do personagem Que foi lançado Lá no Japão Então são personagens Completamente distintos Por isso Que ele consegue Criar um outro personagem O Galvatron É formado pelo Dreadwing Pelo Acid Storm Pelo Mindwipe Pelo Astro Train E pelo Blitzwing Então ele acaba tendo Essa parede que vocês estão vendo aí Que inclusive O traço desse desenho Foi feito pela Priscila Tramontano Outra brasileira Que desenha para a IDW Ela foi estagiária Do Marcelo Mater E hoje trabalha por conta Então ele acaba tendo Esse outro aspecto Diferente do Toy Que a gente conhece Então só para vocês entenderem Por que aconteceu isso Porque inclusive Na enquete lá atrás Ele foi escolhido Como para ser o Nemesis Da Victórium O oponente particular dela Assim como cada combinante Tem um Esse foi escolhido Para ser o dela Então já que ela é Uma personagem nova Criaram um personagem novo Ela acaba apanhando Porque ele é muito mais Agressivo Muito mais bruto Então ela não consegue Dar conta desse confronto Mas o Supério Junto com o Sky Reagan Que também é diferente Pois entre os membros Ali dele está o Cosmos Por exemplo Consegue virar o jogo E derrotar A partir disso Vai mostrar nos quadrinhos A situação da Victórium Tendo algumas missões Aqui na Terra Para isso a gente vai deixar Aqui sempre Aquele link do Transformers Comics.net Que é o pessoal Que faz as versões traduzidas Para facilitar o acesso Para os nossos fãs Para compreender Este universo Dos quadrinhos Que está bem bacana Outras aparições Obviamente ela teve Aquela presença Na série animada Com Binary Wars Que foi aquela série online Exibida no YouTube Diretamente Que inclusive na época Tinha até legenda Em português Brasileiro Então o que foi muito legal Essa atenção Da Machinemia Lá Que era a empresa Que estava distribuindo Para justamente Atender o pessoal Aqui da América do Sul Mostra a sua participação Lá entre tantos Combinantes Para tentarem lá Destruir O enigma Na combinação Porque era Um das vontades Da Windblade Já que ela era Uma caçadora De combinantes Pois ela Abominava eles Também Algo Isso que é interessante Na série animada Ela faz isso Mas lá nos quadrinhos Ela meio que fica Em cima do muro Que quem Abomina os combinantes É Arce Mas ela Vai lá Porque acho que Camelos havia sido Destruído Pelo Computron E pelo Menasor Então ela Vem atrás deles Para Cybertron Tentando eliminar A todos E a Victoria Não aparece ali Entre tantos Só que a participação Dela é um pouco Abaixo da expectativa Pois mostra que Os combinantes Eles tinham consciência Tinham personalidade E tudo mais Mas uma pena Que não mostraram Eles desengatados Então o único Que aparece É o Devastador Mas aparentemente Ele seria Os Constructos Com apenas drones Como se tivessem sido Manipulados por controle Remoto Então isso ficou Um pouco sem graça Alguma coisa Que foi mostrada Também em Transformers Energon Super Link Que também Só o dorso Tinha consciência Os membros eram Drones E quando combinavam Daí ele Ficava só um robô Um pouco mais forte Então essa situação Que ela aparece Na série animada Rapidamente Depois no final Vai embora Todos os combinantes Partem Como a gente bem assistiu E questões de toys Ela teve um repente Lá no Japão Na Takara Que vai sair No início do ano que vem Formando O modo combinado A Megatronia Inicialmente Eu não tinha gostado Muito disso Porque só pegaram E realmente Ficou só um repente Ele tem muito A base da cor preta De diversos personagens E apenas com Alguns detalhes Em outra cor Lembrando até Super Sentais E aí você começa a pensar Pô até que é bacaninha Essa situação Até que fica legal Esse tipo de coisa E hoje eu estou Um pouco mais Aceitável Em relação a essa proposta Achei que ficou Até que uma personagem Interessante Pô vamos fazer Uma vilã De combinantes Por que não Aproveitar aí Essa situação Um personagem nova E criam lá também Uma história paralela Para ela Não tem ligação Com a IDW Então é legal Que no magazine Que acompanha lá Mostrando a Mega Empress Que é a líder Lá do grupo Ela é apaixonada Pelo Megatron Ela quer fazer As vontades dele E tudo mais E ela também Possui lá o Um desmagnetizador O que é uma arma Bem legal E assim como Tem as outras personagens Lá assim Que daí São as contrapartes Da pessoal daqui Vamos ver se De repente Existe uma Fusão entre esses Universos De alguma maneira Elas justificam Que elas aparecerem Nos quadrinhos americanos Aparentemente Até o momento Pelo que foi mostrado No mangá Lá que acompanha Os diversos kits Não tem como Ter essa relação Porque lá A história segue Por uma outra Linha de tempo Ela está mais ligada Diretamente aos acontecimentos Da GU mesmo Como aqui na IDW É uma continuidade Mais sendo refeita Então Ficamos Por aqui Nessa questões De informação Em relação a personagem E vamos agora Mostrar né Como juntar As Rusty Renegades Para formar A Victório No Toy Então estão aí As Rusty Renegades Ou Portadoras da Tocha Como vocês preferirem Vamos fazer O processo agora Para transformar A Victório Combinando Todo mundo Então aqui Nessa primeira etapa A gente vai seguir A ordem Que a gente sempre Tem trabalhado Sendo a Piramagna A primeira Já que ela É líder da equipe Então ela é responsável Pelo dorso Da personagem A gente começa A gente começa aqui Recolhendo a cabeça Aqui da personagem E a gente vai levantar Aqui o braço Porque o que acontece Ele tem esse pino Aqui Que vai prender Aqui Para prender Esse buraquinho Aqui ó Essa elevação Para encaixar Para encaixar Aqui vai começar Vai começar o que A gente vai abrir Onde que estava Segurando aqui A escada Nessa parte Aqui A gente Deixa a escada Como que estava Antes E rotaciona Agora Desengata aqui E rotaciona Todo esse jogo Ó Rotaciona todo esse jogo Para ficar Essa asa de borboleta Nessa posição Aqui o que vai acontecer Ela tem esse encaixe Aqui ó A gente faz aqui De um lado E aqui do outro Então fica preso aqui E a escada Aqui que estava antes O que a gente vai fazer A gente vai dobrá-la Nesse sentido Ó Tem que ficar Essa parte Estreada Aqui para frente Aqui A gente dobra Passando por baixo Da virilha dela E aqui A parte de trás Da escada Então olha só Que legal Que é esse processo E aqui ó Na parte de cima Onde que estava Ali essa parte aqui Do jato Do bombeiro Tem aqui ó Duas presilhas Que a gente vai prender Aqui ó Na parte ali Onde que estava a cabeça Tem um buraco aqui Outro buraco ali A gente só abaixa E prende Faz um tec Abre aqui ó Afasta de um lado Para o outro E o que a gente faz Rotaciona A cabeça da Victorion Que está ali Então Aqui já ajeitamos A gente já tem aqui O dorso Para possibilitar Um encaixe Aqui ó Na lateral Essa pecinha cinza A gente só puxa Aqui ó Que vai encaixar Aqui um braço E aqui o outro Então O dorso Da personagem Opa Não vai ficar de pena Porque acho que não é Para isso Mas já está aí Então vamos deixar Aqui separado Um pouco Então vamos pegar Agora a Dust Up Então o que vai acontecer A gente vai recolher Aqui as mãos dela Vamos colocar aqui Nesse compartimento Eu gosto bastante disso E aqui ó Toda essa parte Aqui desde o peito A gente vai jogar Aqui para trás A gente vai ter que pegar Aqui a carenagem Que formava ali A parte da frente E rotacionar aqui Desse jeito Opa Rotaciona aqui Joga para trás Aqui ó Viu? Tranquilo Então aqui A gente pega O braço Lateral do braço Encaixa aqui Encaixa aqui também E daí a gente Só dá uma rotação Aqui ó Que a gente vai deixar Essa parte com o buraco Para cá Então a gente vai fazer Desse jeito E aqui ó A gente abre Aqui a perna Lá né Porque esse pino A gente tem que Rotacioná-lo aqui ó 180 graus Fecha E colocamos aqui ó Então Fechou A gente vai ter aqui ó Já Uma parte que vai Servir para o braço E rotacionamos Aqui ó Para facilitar o movimento Aqui do conector Só pegar esse pino Aqui ó Veja que ele tem ali Um vãozinho Ó Vejam Só você puxar aqui um pouco Ele destrava E aí fica mais fácil De você levantar aqui ó Então Está pronta essa parte A gente vai deixar aqui Também separado né Vamos deixar descansando aqui Que nem fala Como se fosse uma receita de bolo Deixa ali descansando Por 15 minutos Deixar para cá O dorso ali também Pode colocar mais para cá Isso Então vamos agora De upstream Então a gente pega aqui Os braços A gente deixa aqui junto né Como se fosse fazer parte Da transformação Para virar o veículo né Então é a mesma coisa Ali que a gente fez Com a dust job A gente pega também aqui Desde o peitoral ó E joga tudo isso Lá para trás A gente tem que só Abaixar aqui As presilhas né Que se não Aqui ó O que acontece Aquela presilha aqui ó Ela prende né Então a gente tem que puxar aqui ó Puxa com o braço Que é bem mais fácil gente Puxa aqui ó Então Puxamos tudo isso aqui para trás É legal que ó Toda essa peça aqui Vindo para trás Vai virando meio que uma tampa Para deixar meio que escondido Aqui ó Então você fica com isso aqui Escondido Aqui na lateral A mesma coisa que a gente fez ali A gente junta aqui No caso Aqui as pernas né A gente tem que juntá-las Para ficar unidas Aqui ó Ficou aí Firme E a gente também vai fazer o que Uma rotaçãozinha aqui Vamos ver para qual lado Que ela está Aqui melhor Isso A gente rotaciona Essa parte aqui O parafuso Para que O que seria o joelho Ele vai virar o que O cotovelo né E essa parte aqui Dos aerofólios A gente joga para cima A gente deixa aqui os pés Que ele tem que ficar aqui Um pouquinho mais longo Para encaixar aqui depois Ali a outra peça E a mesma coisa aqui ó A gente pega aqui a presilha Só puxa um pouquinho Para o lado Puxa um pouquinho para o lado Que daí fica mais fácil De levantar aqui o conector Então Já temos aqui mais uma peça Deixar em stand-by E agora vem As meninas Então Elas vão ser igual aí As duas né Então A gente vai aqui pegar A A Storm Clash Então o que a gente vai fazer A gente vai pegar aqui Rotacionar a cabeça dela Para trás Não Para deixar aqui na frente mesmo Então a gente rotaciona Tudo isso aqui ó Já deixa assim ó Vai ficar desse jeito Aqui A gente gruda aqui Os braços dela Vamos deixar aqui afastado né Que a gente vai ter que mexer ali Nas pernas Essa parte aqui é sempre chatinha Eu nunca gosto de mexer nisso Então a gente rotaciona aqui Para fazer a transformação Como se fosse o helicóptero mesmo né Só fazer aqui aquela Transição Aqui Encaixou aqui de um lado Encaixou aqui do outro Fecha né Fecha todo esse jogo Que a gente tinha aberto ali Aqui Pronto Abaixa aqui a hélice Deixa aqui só Escondido E daí deixa só os braços Aqui encaixados também Na lateral né Já que eles tem ali Já os pinos A hélice é melhor ali Na hora de encaixar Ainda assim Deixar um pouquinho Às vezes até melhor Infrigir aqui a transformação Deixar um pouco Levantado Para que a hélice Não fique escapando De um lado Para o outro Então você já tem aí Uma das bases E como os helicópteros São iguais Daí é só fazer a mesma coisa Com o outro Que daí você já tem aí Essas partes aí Que vão formar As pernas Por fim A Dust Dust Que acreditem ou não Eu sempre achei A mais complicadinha Por mais que seja a menor O que você tem que fazer Aqui Nessa parte Você já levanta Para esconder o rostinho Dela Aí você levanta Todo esse jogo Aqui E daí o que você vai fazer Aqui Essa parte de baixo Você vai Deixar assim A posição aqui Dos braços Que daí A perna Você vai Aqui É bem Bem chatinha Essa parte aqui Que você tem que jogar Aqui pro lado E abaixar aqui E daí O que seria os pés Você deixa aqui na lateral Aí você faz a mesma coisa Do outro lado E aqui Tá Ela tem que ficar Com essa disposição E aqui Os braços Para trás Fica um pouco estranho Mas vocês já vão entender O porquê disso Então agora A gente vem aqui Pega o dorso Da personagem Pega aqui Pega aqui a piramagna E daí o que vai acontecer Aqui a gente vai conectar Aquela peça Que a gente levantou A gente já vai falar Dela certinho Então a gente pega aqui Encaixa de um lado Encaixa Encaixa aqui O bom que eu encaixe Bem tranquilo Só encaixar certinho Pra não escapar Aqui do outro lado Você faz a mesma coisa Então você encaixa aqui O complicado desse molde Do Do Hotspot Aqui eu achei ele Um dos mais Menos Estáveis Então tá Você já tem aqui Os braços E daí Aqui ó Segundo as instruções Aqui na verdade A gente vai rotacionar O contrário Opa Rotacionar pro outro lado Segundo as instruções A Jumpstream Fica sendo O braço da direita Né Então A gente só Rotaciona aqui Encaixa ali Onde que a gente Liberou aquela parte Lá Lembra aqui ó Então a gente vai encaixar Ó Da mesma maneira Que a gente encaixou Embaixo E aqui A Dust Up Opa Deitá Que a gente Trocou a posição Do braço Colocá-la pra cá Então vamos encaixar Aqui do outro lado Do outro lado também Então Estaria assim Pra encerrar O que a gente vai fazer A gente vai usar Aquelas peças lá Aqui O que forma o pé A gente encaixa aqui ó Tem esse buraquinho Aqui embaixo Só prender ali ó Só colocar aqui Se a gente vai prender A gente vem aqui Apoia aqui mesmo Né Na base da mesa Aqui do outro lado A mesma coisa Vamos apoiar ali Então Só ver ali Aqui encaixou E daí o que que vem As mãos Também são a parte A gente encaixa aqui ó Por isso que Aquele pino Tinha que ter feito Aquela rotação Pra gente encaixar Aqui a mão dela De um lado E depois A mão aqui do outro Ali na Jumpstream Por isso que tava ali E daí o que que vem a ser complicado Aqui na parte Da Rusty Dust Gente Aqui ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar Com a câmera Ali ó Ela tem Esses dois Ali ó Aqui ó Bem aqui Ela tem aqui Esse buraco Ela tem esse buraco Então Isso aqui Vai ser O que que vai encaixar ali A gente vai ter que encaixar Justamente Essas presilhas Que tem aqui Na parte interna Do braço Então a gente tem que vir Deixa eu levantar aqui Um pouco a câmera Tem que vir aqui ó É como se ele Abraçasse ela Ali Como se ela Abraçasse Essa peça Só que daí O problema é que ela Não fica muito firme Isso que é um pouquinho Chato Então foi Eu acho que é uma Por isso que eu falei Que por mais que ela seja A menor Ali ó Até Descapou ali uma parte Por mais que ela seja A menor Não é A mais simples De transformar Aqui no modo combinado Então vamos ver Assim Aí Prendeu de um lado Prendeu do outro E agora sim Temos aí A Victório No modo Combinado Ela tem em torno De 28,5 29 centímetros De altura Então deixa até Eu tenho que movimentar aqui A câmera Para mostrar bem Olha que bonitona Que ela fica É uma personagem Bem legal Ela tem Essa poseabilidade Até bem considerável A gente já vai mostrar Isso melhor Que daí Qual que é a outra questão Vamos colocar ela aqui Só um pouquinho de lado Que daí Todos aqueles Retrechos Que a gente tinha Lembram lá As armas dela Você também vai utilizar Agora para ser uma arma Para a personagem Então como que vai ser O procedimento Primeiramente A gente vai pegar Aqui Aquelas lá Que eram As espadas Das helicópteros Das gêmeas Que era Da Skyburst Da Storm Clash A gente vai pegar A gente vai pegar aqui Esses pinos E encaixar aqui Nesses buracos Então esse aqui Encaixou aqui De um lado E encaixa aqui Do outro Na sequência A gente pega O arco Da Dusty Up E coloca aqui E o escudo Da Dropstream O que que acontece Ele tem Essa presilha Esse pino Aqui Para encaixar Aqui nesse buraco Enquanto a gente Prende aqui Essa parte Esse outro pino Aqui na parte inferior Faz tudo simultaneamente Encaixou aqui E daí Prende Acho que é Ao contrário Aqui não tem espaço Para ela deslizar Então vou colocar Essa aqui Para cá Isso Se não Ali ela não Aí Agora vai Aqui E daí Você prende Aqui na frente Aqui Aí Agora foi Olha que legal Que fica Olha a espadona Que fica massa Fica alucinante E daí O que que rola Você só coloca Aqui Deixa eu pegar Ela aqui direito Para não escapar Ali a Rusty Dust Só coloca aqui Ela tem esse buraco Aqui na mão Só encaixa aqui E daí Deixa ela Armada Com sua Espada Então Victório Aqui Finalizada Então Daí O que que a gente Vai falar Agora Gente Tem Essa questão Da linha Combiner Wars Ela fica Pendendo Para frente Que daí Uma das questões É Que por exemplo O dorso dela É feito em cima Do molde Do hotspot É um dos dorsos Que eu não achei Mais muito estáveis O outro Seria o motor Master E o outro Seria com a base Do silver bolt O silver bolt É o melhor Que eu reparei Aí entre todos O do hotspot Eu achei Que ele fica Meio capenga Não conseguiu Ficar bem Essa questão Da distribuição Do peso Mas Além disso O que que a gente Tem A questão Da linha Combiner Wars O que que foi Que a gente Até mencionou Rapidamente Semana passada Foi essa questão De ter os membros Intercambiáveis E o que que Vem a ser isso Então a gente Pode desengatar Aqui por exemplo O braço dela Vamos tirar aqui A jumpstream E daí você Aquela coisa Que você pode montar Vamos deixar aqui fora Senão isso vai ficar atrapalhando Depois eu coloco de volta Você pode montar O personagem Que você quiser Então vamos pegar Aqui no caso O Groove Armada Groove Armada Nossa É a banda O Groove Da O Protectobot Deluxe Ele tem esse pino Então o segredo Da linha Combine Wars É justamente Esse pino De conexão Que os personagens Que tem isso Os deluxos Podem conectar Em qualquer um Dos voyages Que formam o dorso Então eu posso Vim aqui Encaixou Aqui o Groove E se eu quiser Vamos tirar aqui Uma das gêmeas A Storm Clash Colocar aqui de lado E a gente pode Aproveitar Quem? Um dos personagens Que não é oficialmente Um Combine Que foi o Mirage Que saiu na linha Combine Wars Ele também tem esse pino Que é um pino De conexão Você vai ali E coloca ali ele Você só vem aqui Pega a perna O pezinho ali Para fazer a sustentação Da personagem Só pega aqui Então eu vou colocar ali O pé no Mirage E pego aqui a mão Vamos tirar a espada também A mão que estava ali Com a Jump Stream E coloco aqui No Groove Então Nós temos aqui Agora outra configuração E aí a graça Da linha Combine Wars Era justamente isso Você poder montar O tipo de combinante Que você quisesse Dentro da sua criatividade E disponibilidade Dos modelos Esse sistema De Scramble Apareceu lá No Alva japonês Scramble City Que daí Era justamente ali Os membros trocando De posições O que era Braço Virava perna E vice-versa E depois Na Operation Combination O mangá Que encerrou a G1 Oficialmente Lá nos anos 80 Início da década de 90 Em que alguns personagens Também trocavam Entre eles Por exemplo Pegar O Bruticus Pegar uma peça Na verdade Era o Battle Guy Pegar uma peça Lá do Guardian City Então eles faziam Essas combinações Então aqui Só pra vocês entenderem Aí como que fica Esse sistema Outra questão Que a gente teve Aqui interessante Nas personagens Foi essa aqui Essas peças Que a gente tem O que que acontecia Eram vendidas Então todos os personagens Da linha Combine Wars Opa Tá Vou deixar aqui do lado Todos os personagens Da linha Combine Wars Viam com uma peça Que era Pra formar justamente O pé Se ela ficasse Desse jeito Ou a mão Aqui ó Recolhido Aqui a mão Eu posso dobrar Essa parte E dobrar aqui o polegar E der versatilidade Se ficar pra cá Vira a mão direita Se eu virar pra cá O polegar Virou a mão esquerda Então Era uma questão Que tinha aí Mas o pessoal Também tava reclamando Um pouco Então o que que aconteceu A Victoria Com a Celestine Gates Olha só a diferença Da mão que ela veio Ela veio com uma mão Bem menorzinha Porém mais feminina Até né Tipo até combina bem Então aqui ó Ela tem esse Devantamento aqui Do dedo né Desse dedo aqui Os demais Aqui mexem tudo juntos Então também seria Essa situação né Por exemplo Se eu colocasse aqui Essa mão Maior aqui Na Victoria Como que ficaria né Era uma possibilidade Que de repente Se você até quisesse Pegar ali ó Você também tem essa Situação E você pode trabalhar Com isso E Obviamente Tiveram os kits Third part né Que daí Aqui é um deles O da Perfect Effect Que é essa mão aqui ó Mas daí o que São todos os dedos Articulados no caso Então é uma possibilidade Que você Poderia ter né Se você corresse Atrás lá Tipo aquela coisa É um pouco mais caro né Um apetrecho aí Que de repente Você não tenha Tanto interesse Mas a mão Não eram tantos problemas O problema mesmo Era o pé né Tipo aqui ó Um outro pé né Que daí também Eu acho que os pés Compensavam pegar aqui ó Esse aqui é um pé third part Do mesmo conjunto Que veio essa mão né Então veja que é um pé Bem maior Em relação a isso Ele até ajuda A melhorar a proporção Dos personagens né Justamente por isso E o que que aconteceu Que foi legal O pé da Victórium Ele também é Ó Quase a dimensão É praticamente parecida Até a altura né A altura deles São bem similares Então isso melhorou Bastante a personagem Por ter vindo com Essas Com essa diferenciação Em relação aos Itens principais Então vocês viram ali Aquela formação Que é a formação Do manual Só que por exemplo Eu não gosto Dessa formação Então aqui vamos já mostrar Essa situação Já que falamos do Scramble né Vamos mostrar aqui Como que faz essa mudança né O que permite Então tirar aqui o Mirage Também Se penetra Então aqui O dorso continua o mesmo Vamos deixar Aqui do lado E aqui no caso A Dust Up O que que vai acontecer Por que que eu não gosto A formação ali Oficial eu acho Que fica um pouco estranha Com os helicópteros Nas pernas Então isso é questão De gosto gente Então tem Fãs que preferem Deixar com o helicóptero Ali Não Mas é só para você saber Que existe essa possibilidade Então você vem aqui Transforma a Dust Up Como se fosse fazer ali Quase o modo carro né Quase completo Praticamente Muda aqui o pino né Para ele ficar para baixo Quando você rotacionar Ele vai ter que ficar Aqui para baixo Então a gente fecha aqui Opa Deixa eu juntar aqui os braços Que se não eu não consigo fechar Então Aqui do outro lado A mesma coisa E aí Beleza Aqui ó Então a gente tem Essa parte aqui Da Dust Up Já vamos encaixar aqui O pé para agilizar o processo Casco eu ia virar um pé Olha só Isso que é o legal De linha com o Barney Warns A peça que virava O braço Se eu quiser Pode virar agora aqui Uma perna Então é ó Ela já fica Ali Já fica aqui ó Uma perna Então vamos deixar aqui de lado A Jump Stream A gente faz a mesma coisa Só ajeitar aqui o pino Para cima A gente vai pegar aqui Faz aquela transformação Lá dela Que é Afastar aqui E jogar esse jogo Para cima né Para formar o veículo Então vamos aqui Um pouquinho chato Essa A Jump Stream O problema é essa parte ali Da 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 virilha ali e tal Mas tirando isso Como eu disse semana passada Eu acho uma personagem Que ficou bem legal Então vamos aqui só Juntar tudo isso Que daí tem que só Fechar aqui Fazer os devidos encaixes Para fechar aqui ó A carenagem Aqui a parte de trás Da carroceria E daí o que que acontece Essa parte que estava aqui Antes né Que formou a parte Da frente do pé dela A gente dobra para baixo Para ficar escondido Porque como vai ficar a perna Ela tem um outro buraco aqui ó Para manter a altura Equivalente Deixa eu tirar aqui Que estava ali com a Skyburst Então aqui ó Vai ser assim ó A gente já tem também aqui ó A outra perna Da Victoria E daí Os helicópteros Como que funciona A gente só afasta aqui né A gente tem que fazer Aquela transformação Do mesmo jeito né Puxar aqui E jogar todo esse jogo Aqui Levantar Essa parte aqui Eu sempre sofro Que sempre ficou muito firme Às vezes o pessoal reclama De toys Que ficam muito folgazos Mesmo que acabam ficando Um pouco firmes demais Então que daí Você tem que puxar aqui Então daí aqui A gente pode A gente até pode Pegar aqui ó Para ficar mais bonito O aspecto Pega aqui ó Rotaciona o seu braço Porque ele tem também Que um outro furo Você coloca aqui ó Então aqui Mesma coisa Fica essa parte da hélice né A gente pode deixar aqui ó Até virado para cá Que vai virar esse braço E aqui a gente Transforma aqui ó Como se fosse a perna né O que a gente faz Ao contrário Aqui ó Sempre onde vai ser o joelho Nela Como vai ser essa perna Esse braço Aqui E daí A gente já aproveita E encaixa aqui a mão ó Então já tem aqui a mão Já tem o outro braço Ali com o outro helicóptero A gente faz a mesma coisa né Aproveitar aqui Mostrar das duas Dessa vez aí Tipo um pouquinho ó Tá rapidinho Então vamos aproveitar aqui Já mostrar Ver que as coisas Realmente acontecem aqui Ao vivo no nosso programa né Então A gente vem aqui Encaixa isso Fecha aqui Para Fechar ali certinho Aqui a mesma coisa Junta aqui As duas partes Debaixo Deixa aqui assim Aqui Coloca aqui Coloca aqui E daí a gente já tem aqui Mais um Opa Ao contrário Nossa Até escapou ali o braço Não viu Não tá preso Aqui Isso Agora sim E a gente coloca aqui O outro braço Seja lá onde ele estiver Estava aqui no groove Então Na outra mão Quer dizer Então a gente já tem aqui Mais um Mais um braço Traz aqui A piramagna de volta A gente conecta agora aqui Os helicópteros em cima Faz aqui esse encaixe Olha só Como que funciona esse encaixe Gente Veja aqui Que ele tem Essa parte Que é basculante Então isso aqui Ele entra Para Para a peça Conectar E depois ele solta Para segurar ela Para que ela não escape Então fica bem legal Isso Então colocamos aqui Vamos encaixar aqui A jumpstring Aqui na frente E agora A dust up Aqui na outra perna E vamos torcer agora Para a rust dust Facilitar a minha vida Porque Ela sempre complica Aqui Vamos ver se agora Eu consigo colocar aqui Rapidinho Aí Agora foi Acho que era a posição ali Da câmera que estava atrapalhando Então Encaixamos aqui elas O bom que tem essas Travas Essas catracas Que ajudam A segurar um pouco A personagem Mas ó Colocou a espada Já complicou o peso Então Colocar aqui a vitória No modo alternativo A outra A transformação dela Vamos colocar É E a dust up Pulou Estava demorando Para isso acontecer Então só Encaixar aqui Mais uma vez Tentar mais uma vez Não Depois a gente Deixar ela assim Só para vocês entenderem Aqui Só para fazer o comparativo Pelo menos Então A Victório Aí Transformada No alternate mode Que eu gosto mais Por que que eu gosto mais? Porque nesse modo Vamos ver se ela Fica de pé Isso Deixa eu levantar a câmera Porque nesse modo Foi como ela apareceu Pela primeira vez Nos quadrinhos Com os helicópteros No braço Justamente lá Que foi um dos ataques Que elas usaram A Victório Usou Para acertar A A Arce A Windblade A Crômia Lá com a hélice girando Então fica bem legal Eu particularmente Preferi desse modo Obviamente Vocês podem Optar pela outra Formação Seguindo o manual Dar aqui Um close Na cabeça Foi feito Todo um Head Scoop Novo Para a Victório Ficou Muito massa Está bem bacana Bem característico Isso Não dá para dizer Que era Inclusive O mesmo molde Do Defensor Esse visor Eu gosto muito De robôs Com visores Ficou bem bacana Eu acho que Vale a pena Esse kit Se tiver oportunidade De adquiri-lo Está valendo a pena Com certeza Vamos fazer Então aqui Para encerrar O nosso Comparativo De tamanho Vamos deixar Aqui a câmera Vou colocar Mais para trás Porque senão Não dá para enquadrar Essas personagens São grandes Então já viu Então Primeiramente Como esse molde A maior parte dele Eu acredito Que faça uma referência Ao Defensor Inclusive Vamos Comparar com O Defensor Aqui está ele Que inclusive Ele está com O kit Third party De mãos e pés Então foi aquela Situação que a gente falou Veja como a altura Deles fica legal Um lado Do outro E aquela situação Que eu falei ali Que eu queria ter comentado Por que Que eu estou deixando A Rusty Dust ali Me dá dor de cabeça Porque Aqui ó A formação Que ela está Fica ali no peitoral É possível Fazer isso Com o Defensor Mas eu prefiro Não que eu prefiro Ultimamente Estou deixando assim Ele vira aqui A arma Uma combinação Para ser uma arma E um rifle Uma outra possibilidade É deixá-lo pendurado Aqui no Hulk Mas enquanto Estou deixando assim Já que ele é Legend Então Então E eu acho que o Defensor Combina mais O peitoral ali Sem a moto Conectada E daí Isso fica uma característica Da Victoria Então os dois Por mais que sejam parecidos Acabam tendo essa Diferenciação Para ali na Na prateleira Eu acho que fica mais legal Não deixá-los Muito Muito iguais Vamos aproveitar Essa possibilidade Da linha Combine Wars Então para trazer Uma diversidade Trazer aqui O Superior Já que ele apareceu Lá nos quadrinhos Ao lado Dela Para dar uma ajuda Nas batalhas Na parte da ponte espacial Como a gente falou No bloco anterior Então veja Que ele também Fica bem legal Lado a lado Essa questão Da linha Combine Wars Então obrigado Superior Pela sua participação Superior Um dos meus favoritos Combinantes Originais Então Compará-la Agora com Com o Eita Quero só ver Se vai caber Ai Corra Minha code Com o Devastador Que Meu Deus Então aí Eles apareceram Lá no Na minissérie Animada Então deixa Aqui Apareceram lá Na minissérie Animada Então olha só Como que fica O Devastador E a Victor Então ficam Bem legais Também os dois Juntos Também aquela coisa Ele é bem maior Obviamente Mas É um personagem Que fica Bacana De qualquer forma Então ao lado Dela Então vamos Tirá-la Agora trazer Para umas Comparações Um pouco Mais fáceis De manipular Em câmera Então vamos Centralizar Aqui a Victoria Quem Vai vir Para Nossa Nosso comparativo De tamanho Gente Quem que está Sempre nos nossos Programas Ninguém menos Ninguém mais Que Optimus Prime Da linha Classics Já que ele Foi lá conversar Com as meninas Teve lá O atendimento De psicólogo Para tentar Compreender Algumas razões Da vida Então fica Bem legal Mesmo Aí um Ao lado Do outro Mais uma vez Obrigado pela sua Participação No nosso Programa Líder Vamos deixá-la Aqui do lado Então para comparar Com alguns Beluxes Então O Blur Da linha Titãs Returns E o Spine Out Que é da linha Classics Tradicional Colocar ele bem Na mesma linha Aqui Os dois Para ver esse Comparativo de tamanho Então aí Como que ficam Os combinantes Ao lado dos Demais personagens Fica bem Legal também Então Obrigado pela Participação De vocês Vamos trazer Aqui Alguns Voyagers Classics Trazer aqui O Brainstorm Generations Que é um Voyager Alto E o Sentinel Prime Que é um Voyager Da linha Titãs Returns Como que ele Fica Deixa eu ver se eu consigo Mexer aqui no braço Para não atrapalhar Ficou legal Então aqui Sentinel A altura Que eles Ficam Aí também Fica bom Também Dá para Interagir Aquela coisa Fica bem Coerente A disposição E por fim As amigas Delas Por assim dizer A Arce Que a Arce Generations Ela é boazinha Não é Essa Arce Da IDW Que é meio Lunática A Crônia E A Windblade Também está aqui Com a espada Dela Deixar aqui Caso que ela tenha Vai ficar aqui Um pouco desse lado Daí fica a disposição Melhor Das personagens Tá Ali No Saltoto Dela Então Fica bem legal Aí A A Victorion Que acabou Fazendo amizade Com essas três Essas três Também Meio que Aceitaram Ela Com essa Amizade Essa parceria Tem alguns Diálogos Engraçados Depois da situação Que tiveram Lá No Mar da Ferrugem Mas Encerramos Aí Nossa Review Aí Um Combinante Do nosso Programa de hoje Espero que tenham Curtido Porque É uma personagem Legal Essa questão Da versatilidade De combinar Os modos Tudo mais Ah sim Vamos deixar Elas aqui do lado Que tinha esquecido De uma coisa bem óbvia E a questão Por mais que estivam Combinados Aqui Articulação Então é bom Que tem as catracas Movimento para um lado Aqui O cotovelo Isso que é o legal Gente Vai manter Todas aquelas Articulações Que tinha A cabeça Que mexe Vai ter todas Aquelas articulações Que o robô Menor tinha Conseguiram manter No robô maior Então aqui Até aqui Tem um movimento Aqui no joelho Aqui o pé Tem essa questão Aqui Que ele pode Tem uma trava Para poseabilidade A gente pode Mexer de um lado Para o outro Então Espero que tenham Curtido A Victoria Se vocês tiverem Oportunidade Condições Demorou para cair Mas caiu É uma personagem Que com certeza Vale a pena Ter na coleção Nosso instinto De sobrevivência Foi forjado Neste lugar inóspito Neste mar de ferrugem Mas seremos nós A iluminar o caminho Nesta guerra Entre Autobots Decepticons E conter o enigma Da combinação Portadores da tocha Transformar e combinar Pira Magna Transformar Transformar Jumpstream Transformar Skybird Stormclass Transformar Run as dust Transformar Eu sou o Victório Estou aqui Para salvar A galáxia Sou no combiner Que representa A singularidade A harmonia E lhe trazer paz Para o universo Aquele que se opor Em meu caminho Será obterado Então é isso Minha gente Victório Aqui Para se despedir Dessa nossa review Que foi a de número 50 Quem diria Espero que tenham curtido Ao longo dessa Longa jornada De tantos programas Ao longo dos anos Tivemos alguns viados Obviamente Tipo uma pena Mas estamos aí Tentando retornar Para manter aí Sempre o pessoal Atualizado Trazendo informações Sobre o nosso universo Da franquia Trazendo as novidades Dos toys Espero que estejam aí Curtindo pra caramba Que tem sido muito legal Mesmo aí Todo esse trabalho Com o canal A gente vai manter aqui Também o nosso e-mail De contato Transformers.overdrive Arroba gmail.com Justamente para aí Você está em dúvida Aí na sua coleção Precisa de algum item Às vezes algum já saiu da linha Não está mais às vendas Aqui no Brasil A gente faz aquele orçamento Sem compromisso Para facilitar aí A vida dos nossos Queridos amigos E colecionadores E também vamos deixar aqui O agradecimento Novamente Para as minhas alunas Que colaboraram aí Para ceder mais uma vez A vozes Para essas personagens Agradecer a Fernanda A Renata A Nadine A Letícia A Thaís A Carol E a outra A Fernanda Que fez a voz da Victoria No programa de hoje Então meninas Mais uma vez obrigado Espero que tenham curtido Foi bem legal Fazer essa situação aí Como a gente diz A parte aí animada Em stop motion Então é uma coisa Sempre diferente E hoje gente Também dizemos Que é o último programa Deste ano A gente não terá review Semana que vem Então se você quer Acompanhar os lançamentos A gente vai continuar Tendo vídeo Todos os domingos Às 8 horas Mas se você De repente esquecer Clica ali embaixo Naquele alarmezinho Aquele sino E dar um tique aí Em receber notificações Pra você não se esquecer Afinal é final de ano Estou entrando em férias Lá na universidade Que eu trabalho Então eu também Estou fazendo um pouco De férias Assim como todo mundo Mas a gente vai ter aí Aguarde Surpresas Que a gente vai ter Lançamentos semanais Ainda mantendo O conteúdo Do universo transforma Só as reviews Que a gente volta O ano que vem De fato Até o final de janeiro A gente tem o retorno Trazendo aí Outros personagens Como vocês sabem Tem tantos personagens A gente vem recebendo Ao longo dos vídeos Comentários Lá o pessoal pedindo Pô faz a review Do astrotray Da Buticon Faz review Do defenso Então o pessoal Tem comentado Então a gente sim Vai voltar aí Com as reviews Mas a gente precisa Aí também Dessa pausa Pra reorganizar Todo Todos os nossos Planejamentos Então Ano que vem A gente volta também Com o bate-papo Com o Energon Que o pessoal Tá pedindo A gente vai Voltar com as reviews A gente vai ter também Outras novidades Aguarde Vai ser um ano Bem interessante De 2017 Então Boas festas Para todos Muito chocotone Muita comida Sem uva passa E esperamos Encontrá-los aí Todos os anos que vem Se Deus quiser Uma boa passagem Um bom final de dezembro E boas férias também Porque imagino Que muita gente Aproveita esse período Agora de final de ano Pra dar uma descansada Às vezes nem que seja Esse período Entre festas Porque todos nós Precisamos aí De uns diazinhos de folga Então minha gente Como a gente sempre diz Menos treta E mais colecionismo Logo mais Tem mais Até O que é isso? O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri